O Vou Deixar Cair é um disco muito importante na carreira do Simonal, porque é a ruptura dele. O Simonal, um artista jovem, porém hiperrespeitado por uma pequena... Vamos dizer, por uma elite musical, e ele passa sendo um artista popular e começa a ganhar uma dimensão de ser conhecido em todo o Brasil Com um repertório mais jovem Inclusive ele perde boa parte desse público Porque boa parte desse público Acho que o Simonao se vendeu ao sucesso Em 65, Simonao, 64, 65 Simonao já tá na televisão Porque a carreira do Simonao e a televisão Ela é de muitos artistas daquela geração Ele já tá na televisão Mas ele tá na TV Tupi Em São Paulo Fazendo um programa muito próximo com esses discos Um programa sofisticado Quando o Simonao, logo depois que ele termina o contrato Consegue quebrar o contrato com a Tupi Ele vai pra TV Record E aí o programa de cara faz muito sucesso Cada programa tinha um espírito muito anárquico E tudo podia acontecer A capa do disco, inclusive É uma foto do programa Essa foto é uma foto do programa Não é uma foto de estúdio Isso é o cenário do programa Que tinha um Moog Que foi um fenômeno de vendas ali durante um ano Virou uma febre Um negócio de um bonequinho que dava sorte Era um programa completamente diferente Tinha o privilégio de ter ainda No roteiro Roteirizando o programa O Chico Anísio e o Jô Soares Os caras inventavam tudo Desde uma briga de mentira Que o Simonao desmaiava Entravam os médicos no meio do palco E ele saia de ambulância Essa capa, essa bagunça Essa confusão toda Mostra um pouco o que era o programa E um pouco o que é o disco Porque são rupturas É o surgimento dessa onda jovem Que ainda não tinha esse nome claro De pilantragem Que depois acaba assumindo Esse nome, esse tipo de estilo musical Que era uma vontade do Simonao De fazer um samba jovem Um samba que tocasse Ele sempre gostava de falar Eu queria fazer uma música brasileira Que tocasse nas boates Ninguém sabe o duro que dei Pra ter pom-pom Trabalhei, trabalhei Pra ter pom-pom Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica Tchau.